E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez temos um jogo novo no canal, Lost Adelon. Esse que é um jogo de RPG, isométrico, com uma história bacana, similar aos antigos jogos de Super Nintendo, Playstation 1, Fire Emblem. Quem jogou Fire Emblem? Era um jogo de RPG, onde você controlava os personagens de forma tática, né? Visto de cima, e você tinha coisas muito relacionadas a, por exemplo, o cavalo vai mais longe, arqueiro não precisa andar, esse tipo de coisa, com combate bem RPG e tático. Vambora jogar aqui, mano. Eu vi bastante coisa desse game. Deixa eu ver o áudio, como é que tá. Tá tudo no 100, mas a musiquinha tá baixa. Não sei. Bom, talvez seja só pra mim. Vambora, vamos criar um novo game aqui. Dificuldade, modo narrativo. Quem é que joga no modo narrativo, mano? Normal, difícil. Não, vamos no normal mesmo, galera. Vambora. Modo de jogo casual, eliminação permanente. Eita porra, permadef, mano. Não, peraí, peraí, peraí. Tem permadef no jogo, as pessoas morrem, galera. Se um personagem é derrotado em batalha, ele não poderá participar das próximas batalhas. Os personagens principais desaparecerão no acampamento e nas animações. Recomendada para jogadores que gostam de quebra-cabeça tática e emocionante. Cara, não, galera. Porra, casual é foda, né? A dificuldade já tá no normal. Vamos no eliminação permanente. Vambora, galera. Eu não tenho medo, não, galera. Eu não tenho medo, não. E eu me lembro que nos jogos que eu jogava antigamente desse mesmo gênero, tinha essa questão do acampamento, né? E se você se ferir, você tinha que ir pro acampamento. Quem estiver chegando no vídeo aí, galera, já deixa aquele like e comenta. Você jogou Fire Emblem no seu PS1? Comentem. Estes são os cães que derrotaram o Benério. Põe-os e dê-los não um quarto. Ô, louco, peraí. Caramba. Quantos desses caras estão lá? Temos que romper as suas linhas agora. Não há tempo para hesitação. Tá bom. Vá até o objetivo com o Eden. Selecionar uma unidade. É o basicão. Atacar, defender. Vamos atacar esse cara aqui. Tem habilidades. Vamos ver aqui. Golpe provocador, impacto com escudo. Vamos atacar. Ok. Então tem uma batalha bem fodida rolando no fundo, galera. Legal. Mas a gente tá morrendo com ele, coitado. Vamos usar esse cara da lança aqui. Ele ataca aqui. Ele ataca do lado, o cara da lança. Ataca aqui do lado. Morreu. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Por que esse cara tá com debuff? Aparentemente ele tá sangrando esse personagem aqui. Nossa, tem arqueiros na muralha. Vai morrer gente aqui, galera. Eu não sei se eu sou inteligente, mas eu sei quem eu sou. Acho que é melhor a gente vir pra frente aqui do nosso aliado aqui. Deixar ele tomar uma flechada, sei lá. Defender. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Caso alguém venha, sei lá, atacar a gente, né? Não se preocupe. Você não vai sentir a coisa. Estão cercando a gente, mano. Tamo fudido, galera. Que isso, cara? Um mago em cima do cavalo fez chover fogo. Filho da puta. Eu curti essa animação que você tem dos personagens. Olha que legal, mano. Muito maneiro essa animação que você tem quando ataca. Essa era a imersão que faltava no jogo de Super Nintendo. Não tinha como fazer isso na época. Colocar uma imersão tão legal assim. Ah, lembra. Eu tô ligado agora, galera. A lama no chão... Eu não tinha me ligado nisso. Nossa, ele bloqueou. A lama no chão é o que tava dando slow nos caras, galera. Olha isso. Esses caras tão com slow por causa da lama. Não tenho como ver. Eles pisaram na lama e eles ficaram com debuff. Terreno molhado. As unidades ficam encharcadas. Ataques com efeito elétrico causam dano em cadeia. Hum... Isso é bom, galera. Tá vendo? Então o cara do machadão, ele por ter pisado na água, ele tá molhado também. Vamos flanquear os inimigos aqui. Flanquear o cara com esse personagem. Habilidade. Golpe frenético. Tática de emboscada. Não. Vamos usar um ataque normal. Toma! Vai me bater, cuzão? Ai, tomei. Pelo menos eu sou mais forte do que ele. Cara, eu não vou vir pra água, não. Sinceramente, eu vou... Aqui no meio do mato, mata a gal. As unidades na área ganham 10 de guarda. Olha só. Putz, mas se alguém tacar fogo no mata gal, ferrou, né? Aqui tem um mago, galera. Aqui tem um mago. Então eu acho que é melhor vir pra cá. Vamos vir com esse personagem aqui. E a gente ataca o cara pelo lado aqui. Morreu. Beleza. Eu adoro jogos de estratégia, galera. Esse jogo com certeza vai virar sério, tá? Ahm... Cara, eu acho que é mil vezes melhor esperar aqui do que ir pra cima. Vamos esperar os caras aqui. Defende. Francisco, o bolo está chegando! Vamos defender. Vamos jogar safe aqui, porque os caras estão molhado ali. Isso é muito longe. Putz, está cheio de inimigo. Eden, você pensou que eu vou deixar você escapar tão facilmente? Os caras estão cercando a gente, mano. Alistar! Eu vou começar com você. O que é você? Esse fogo que está correndo dentro de mim. Eu vou cozinhar com o sangue de um traitor. Sim, o que é que eu estou chegando com ele? Você não tem tempo para lidar com o Balistar. Se você não quer morrer aqui, corra como a sua vida depende disso. Beleza, então a gente tem que correr, mano. Não vai dar pra lutar mais, não. Os personagens estão com medo agora. Tadinho do cara, morreu. Segurar o control, vai. Que o negócio vai mais rápido. Eu vou me defender. Aham, otário. Toma. Putz, eu vou apanhar de novo. Golpe provocador. Eu vou ter que atacar ele agora. Putz, o mago curou o maluco. Não tem como fazer essa luta nem ferrando, galera. Vamos correr. Vamos vazar daqui. Quem tem que fugir é o Eden, não é? É um maluco. Spilling blood on such a nice day. Acho que é o Eden que tem que chegar do outro lado. Não é os outros personagens, não. Mas fazer o quê? Você deveria ter sido mais cuidado. Eu posso lidar com isso. Ele não tem o que fazer. Esse cara vai ter que atacar. Vamos provocar esse cara aqui. Pô, não tem como. Droga. Vamos só atacar normal, então. Ele não consegue me atacar porque ele só ataca nos quadradinhos aqui, né? Então aqui nesse ângulo ele não ataca. Boa. Vou atacar esse cara. Não tem como fugir. Deixa só o personagem principal fugir, que é o correto, né? Vamos atacar porque esse daqui é buff de emboscada. Nossa, metade da vida. O outro personagem não pode atacar. Ele tem que correr. Não tem o que fazer. Vamos defender aqui. Dá pra pular o turno, galera. Se a gente apertar S, que a gente pula. Ae, agora é o nosso turno. Nossa, os caras quase morreram aqui. Os caras quase morreram, galera. Ae, chegamos no portão. Oh, Eden. Você realmente pensou que seria tão fácil? Balistar. Eden, esse lugar vai ser o seu morro. Que isso? O cara me pegou, mano. O cara conseguiu me alcançar. Meus amigos vão morrer, galera. Ah, acabou o tutorialzinho, mano. Tá começando o jogo, galera. Agora o jogo vai falar pra gente. Vai contar a história pra nós. Você. Uh, está tocando musiquinha. Vou tomar copyright. Esse fogo que está rindo dentro de mim. Eu vou cozinhar com a dor de traição. Brincade. Brincade, sai daqui. Brincade, sai daqui. Brincade, sai daqui. Brincade, sai daqui. Não importa o que é necessário. Nós vamos sobreviver e avançar ele. O que é isso, mano? Gostei da abertura. Achei muito bacana. Pô, tá começando agora, velho! Lost Eidolons. Porra! O jogo vai começar ou não, galera? O jogo vai começar. O jogo vai começar. O jogo vai começar. E no final, ele apareceu. O reino conquistador. 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 Olhava as páginas da história, cairando livros, cairando os preços. Até a grande espira foi colocada para descanso. Mas não importa o quão difícil ele tentar silenciá-los, as palavras do precioso precioso se esclareceram nos ouvidos do imperio. Por enquanto a história está interessante. Os gráficos estão bem legais, apesar de eu não estar jogando com eles no muito alto, né? Senão o PC explode e a gravação não acontece. Hum, o moleque vai pegar o dinheiro e vai ser atropelado, quer ver? É, isso era óbvio, o moleque burro. Hum, mas as animações estão feias, hein galera? Olho de vidro, sem expressão. Tá bem ruim. Por favor. Nós estamos todos subjetivos aqui. Eu te pego. Desculpe as maldias maneiras de um garoto louco. Afinal de tudo, hoje deveria ser uma celebração do nosso imperio glorioso. Você não queria que ele não liga para essas coisas de animação. Você não queria que ele pudesse ter seus braços por um silvio, agora você? Eu matei ratos como você por menos. Se considera em si um sucesso. Caramba, mano. Ó o imperador, mano. Esse personagem é muito padrãozão, né? Esse Eden que apareceu. Os outros tem animações... Parece que por causa das rugas e da barba, né? Eles têm uma feição mais bonita, mais bem feita. Mas acho que é porque o Eden não tem barba. Não sei. Mas ficou bem estranha a animação dele na hora ali. Beleza. Capítulo 1. Os mercenários de Loneta. Ok. Então eu sou um mercenário? Aldeia de Loneta. Depois o que aconteceu? Depois o que aconteceu? Oh, eles dizem que depois das festividades tinham terminado, o imperador nunca foi visto de novo. Alguns creem que ele já passou. Alguns creem que ele já passou. Outros creem que ele já ascendeu para o deus. O que significa isso? Ele está morto ou o que? Não, espera. É quase terminado. Vamos lá. Você já ouviu essa história militares. Exatamente. Eu quero saber o que acontece depois. Quem importa. Isso não tem nada a ver com nós. Falando de nós. Onde está Leon? Oh. Ah. 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 O que é? Você está lutando novamente? Ah. Ah, vamos lá. Por que você tem que dizer isso assim? Você faz me parecer como um pequeno. Sim. Você não está perto de tão cedo. De qualquer forma. Leon foi mantido por Pavlo. A cidade de Chatterboxa se derrubou novamente. É bom saber ele. Nós não podemos apenas deixar ele. Pavlo vai se derrubar de novo. Eu não estou tão seguro sobre isso. Vamos lá. Vamos salvar ele. Já vamos fazer merda já, mano? Praça da cidade. Eu te digo. Vocês me fizeram um grande favor. Vocês não estão bem. Vocês estão tão amo. Vocês são sancados. Sven Eu só queria que você conhecesse que eu agradeço. Oh, isso me lembra. Onde está Eden? Eu queria agradecer ele pessoalmente. Ah, você está! Eden! Ei! Obrigado muito por essa coisa com a medicina. Pablo, está bem. Você já me agradeceu. Eu sei, eu sei, mas as coisas foram tão hecateadas... Não se preocupe. Dê-nos um favor. Eu também achei que ele ia calar a boca. Eu estava indo para o segundo dia... Oh, eu? Não, eu estava apenas... Não, não é mesmo. Eu me liguei para você um monte de vezes. Isso explica o grão distante. Então, muito para os irmãos e irmãs. Ok, filhos, desculpe. Agora que isso está terminado, vamos lá para celebrar. Ei, agora você está falando, irmão. Dias como hoje, chamam para um bom, bom, bebê. E aí, vamos cair na porrada, mano. O que é o seu problema? Tem uma mulher me procurando. E aí, vamos lá. O que é o seu protagonista assim, mano? Cara atrevido. Ih, a mulher ficou invisível. Beleza. Tive a sua caminho. Francisco, Leon, se prepara. GG, mano. Capítulo 1. Briga na taverna. Batalha. Vamos embora. Ahn, explorar? Como assim? Como assim? Configuração, dificuldade normal... Ahn... Mais informações. Olha só. Espada comum. Machado comum. Armadura de couro comum. Ataque mágico. Guarda. Beleza. Dá para ver tudo aqui dos bonecos aqui. Bom, vamos lá. Vamos iniciar a batalha. Quais preparativos eu tenho aqui? Não tem preparativo. Vamos embora. Derrota. A gente perde se o Eden fugir. Você vai desistir de me desafiando, filho. Eu vou desistir de cada boneco no seu corpo. Se eu fosse você, eu ia parar de falar. Você está a partir de se embarrar. Boa. Agora, traga-o. Vamos embora. Traga-o, caralho. Vem para cima. Estou cansado já de diálogo. Tá, esses dois caras vão vir para cima do Eden, aparentemente. Então, eu vou recuar com o Eden. E vou ativar a defesa. Espera, mas ele está virado de bosta. Ih, agora... Caramba, e agora, galera? Acho que o certo seria recuar aqui, galera. Se a gente for para cima, a gente apanha de dois personagens aqui. Vamos esperar os caras. Tá, tem como encerrar o turno, blá, 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 beleza. Coisa de RPG, galera. Vamos dar o wait aqui. Eu não vou para cima, não, mano. Boa, Eden. Hum, ganha XP quando ataca também. Isso é interessante. Nossa Senhora! Ainda bem que eles têm menos vida, porque o dano é igual, galera. Vamos lá, 2x. Vai logo, vai, 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 vai. Pronto. Ei, irmão. Parece que tem um pão lá atrás. Certo. Todos, cuidado. Beleza, agora o jogo vai ensinar para a gente sobre o terreno, coisa que eu já tinha me ligado lá atrás. Obrigado, jogo. Tá, quanto dano a gente dá com esse personagem aqui. Certo. Matar esse cara aqui, vai. Pronto, morreu. Olha o XPzinho subindo. Plebeu ainda. Hum... Deve ter sido mais cuidado. Beleza. Hum... Cara... Sinceramente, eu vou para cima desse cara aqui. Comin' right up. Vou te bater, seu otário. Putz, machadão de duas mãos. Se ele me bater, ele morre. Se ele me bater, ele morre, que eu vou riquitar. Morreu. Boa. Nossa senhora. Lembrando que a gente tá na dificuldade alta, não, não muito alta, né? É, personagens que apanham, eles não vão poder lutar na próxima missão, acredito eu. Quem morrer não consegue lutar de novo, acredito eu. Ah, esse cara tem sete de vida, eu acho que eu consigo matar ele com uma porrada desse cara aqui. É, eu mato ele. Pronto, morreu. Ha, ha, ha. GG, galera. Francisco Ousado. Francisco The Bold. Vamos dar a volta aqui, mano. Vamos defender, galera. Eu não quero... Ah, esse cara aqui tá morrendo, mano. Não faça, é a pena eu. Vem aqui, ativa a defesa. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei o que me derrubar. Ativa a defesa também. E você dá o wait. Ele vai bater no que tá perto, é. A IA do jogo não é muito boa, não. Eles podiam ir lá no cara. Vamos lá, vamos atacar com você. Será que tem mecânica de atacar pelas costas e tudo mais? Vamos ver aqui. Não, não tem. Talvez alguma classe do game, algum guerreiro, assassino, tenha mecânica de atacar pelas costas. Faith will never betray me. Nossa. Bloqueou. Tô nível 2, ó. Um Eden. Ganhei vida, força, defesa e sorte. Vamos lá. Acabou o GG, galera. Pum. Toma. Nível 2 com o Leon. Força. Magia? Leon? Você usa o machado de duas mãos porque você ganhou magia. Ele ganhou os status errados ali da estreza, mas enfim. GG, galera. Vencemos o primeiro combate de verdade do jogo. E a mulher quer me contratar. É, mas essa mulher toda suja. Ela tem dinheiro. Francisco, take it easy. O que eu estou errado? Você sempre está fazendo favores para as pessoas, mas o que é para nós, hein? Por favor, eu posso te dar o quanto mais dinheiro que você quiser. Ah, Francisco, o boldo, em seu serviço. Como eu posso ser de assistência, minha senhora? O cara é mercenário. É, o mercenário. Todo mundo é mercenário, né? Mas seria possível ir para um lugar mais privado? Nós podemos falar sobre a escuta. Aqui. O perigo chama. Capítulo 2. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Mas vamos dar uma olhada primeiro para ver se não tem nada sobre o esconderijo e gestão de esconderijo e essas coisas. Ah, eu acho que você é o cara que vai para o esconderijo e 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 o esconderijo. Desculpe, quem é você de novo? Permita-me me apresentar. Meu nome é Sara. Eu preciso de você. Eu preciso de você para rescatar a minha senhora. Rescatar? De o que? Sim. Olha, senhora. Eu não sei o que você ouviu sobre nós, mas nós não somos esses tipos de mercenários. Nós fazemos um trabalho honesto para um honesto. Não, por favor, eu estou pedindo para você. Minha senhora de esconderijo e o esconderijo. É tudo por causa do Senhor Rodrigo. E, cara, ele faz o que quer queira, não importa o quão mal. Mesmo meu esposa, eles... Eles mataram ele. Rodrigo tinha ele matado. Ele está se preocupando com mim. Poxa, não é que nós ouvimos algo sobre isso? Lembra aquela rumor um pouco atrás? Eles disseram que o Senhor Rodrigo pegou uma esposa da família. Oh, sim. Todos pensam que o pequeno toad tinha finalmente encontrado a... Ele mais certamente não tem. A demon de um homem. Ele me disse que se eu não casaria ele, ele teriam minha irmãs beheadas. Eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha ele, ele teriam sua irmãs beheadas. Eu tento o meu melhor para colocar um cara brilhante, mas Andréa... Ela me viu bem através de mim. Uma noite no dia, ela não conseguiu mais levar. Ela se sentiu sobre a mesa e atacou ele com a car... Andréa sempre foi forte, mas... Attempted murder de um homem, né? Ele disse que ele viu ela se mantém no matter o que... Eu não deixei de deixar isso acontecer. Eu não deixei de deixar minha irmãs morrer! Eu não deixei de deixar minha irmãs morrer! Ah, o que é? Aqui é todo o dinheiro que eu tenho. Se não é suficiente, eu... Eu posso tentar encontrar mais. Eu pego você, por favor. Eu não sei sobre você, irmão, mas eu já ouviu o suficiente. Vamos cair um pouco e... Bust a pequena mulher fora de lá! Lá, vamos pensar isso. Estamos falando sobre uma prisão fortificada aqui. Você está dizendo que você vai se sentar lá depois de ouvir uma coisa assim? É fácil, Francisco. Ele está dizendo que não podemos ir embora sem... Esse lugar está com guardas. Não vai ser fácil. Abre-se! Vocês estão todos sobrem-se! Pegue-se aqui. O que é? Caramba, galera. Invadiram nossa casa. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Esse foi o começo de Lost Adolon. E a gente volta no próximo vídeo com mais desse jogo, tá, galera? Esse é um jogo que provavelmente vai ter uma série aqui no canal. E falou! Obrigado por terem assistido. Mete aquele likezão e comenta o que vocês acharam do jogo. Eu achei bem simples, básico, do jeitinho que eu gosto. Um RPGzão com estilo clássico que tá fazendo falta nesses dias aí de trevas. Só tem jogo ruim ultimamente aí. É raros os jogos bons. Beleza? Então, falou! Tchau! Obrigado.